Oração a Santo Expedito Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, e intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, que sois um santo guerreiro, Vós, que sois o santo dos aflitos e dos desesperados, Vós, que sois o santo das causas justas e urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade, atendei ao meu pedido, faça o seu pedido. Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, protegei-me a família, devolvei-me a paz e a tranquilidade. Atendei ao meu pedido com urgência, serei grato a vós pelo resto de minha vida, e levarei vosso nome a todos que têm fé. Reze agora, um Pai Nosso, três Avemarias, e faça o sinal da cruz.